e aí galera hoje eu só aqui para mais um vídeo mas aí hoje eu estou jogando roly legs roly legs gente é roly legs não sei que que é isso gente roly legs roly legs tô mudando para a fase 101 estou indo para a fase 101 e eu estou na fase 100 então agora eu tô indo para a fase 101 tô na fase 100 mas eu tô indo para a fase 101 entendeu então é antes de começar já deixe seu like se inscreva porque a gente já tem 37 tinha 34 nós tem 37 e bem no comecinho do vídeo de bem no comecinho do canal gente é eu gravei um vídeo do é falando sobre um bizouro um bizouro que eu tinha pegado mas veja depois eu preciso de pausar o vídeo bem gente eu acabei perdendo gente eu perdi a noção do tempo e aí tem uma pele aqui na minha unha gente que é isso que é isso que é isso velho eu não sabia que tava na tom na 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 tombrada tinha que travar né gente olha aí olha aí que o bicho lento aí aí destravou gente aí 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 eu tô andando por bairro da a isso aí isso 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 preciso de virar bola gente a gente ir porque eu sou uma bomba gente aí é isso mesmo que vocês estão vendo eu sou uma bomba ela eu tô gravando como sempre e eu é eu estou eu estava vendo e aí a gente aí aí a não eu perdi eu falei aí gente já tinha dois na minha frente dois gente dois eu tô mano eu fiquei um 10 eu fiquei em quarto aí é isso aí né porque tem até o quarto que em quarto aí na 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 já deixa esse tira esse treco de de TV né que propaganda aí tinha que travar E também, gente, dá pra editar o vídeo, né, gente Mas também é lógico que vai ter editação E por que eu tô fazendo mais vídeos sem som? É, gente, dá pra fazer o vídeo ficar sem som, se vocês não sabem Dá sim pra fazer o vídeo ficar sem som Então é por isso E com a hora que, tipo, não quero falar aí também, né Aí eu posso tirar o som E até a hora que eu enfrentei o boss morcebano Eu até sabia disso, mas eu achava que também E a hora que eu jogasse no YouTube Aí ia tirar o vídeo sem som, sabe? Aí, né Aí como eu perdi, gente Eu tô indo naquela fase que eu tô passando por 101 de novo E eu já tava na fase 300, 300, 400, gente Ah, mas a hora que eu fui abaixar esse trem de Ultimate Spider Simulator 2 Porque Ultimate Bird Simulator, gente Ultimate Bird Simulator é o melhor jogo da história do YouTube E também do Play Store, né? Porque é o melhor jogo da história do Play Store, gente Que isso? Jogo muito, mas muito realista e bom também Nossa, o melhor jogo do mundo, gente Ultimate Bird Simulator E eu vou ter que pausar o vídeo aqui Ah, não, não vou pausar, não, gente Eu tinha que... Só ia pausar porque, né, gente Agora eu ganhei sucesso Mas eu esqueci o que eu ia falar, gente Nossa, mano Nunca vi isso, gente Ah, eu lembrei, gente Como... Como, gente, né Aí eu entrei na... Na coisa aqui Deixa eu ver o que tá gravando, né? É, né, gente Última... Ah, tô entrando no Ultimate Bird Simulator Só vou... É... Mas, é... Se você não sabe Ultimate Bird Simulator Voltou ao Play Store Então você já pode entrar lá E já clicar no comprar E você pode abaixar Mas então eu espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva E... Adeus Até mais